Um em cada quatro brasileiros não usa transporte público coletivo e nem usaria em nenhuma situação. Um alerta para a baixa qualidade na prestação desse serviço. Bastante difícil, porque geralmente quando você chega aqui, não tem onde para te levar para casa. Podia ser mais barato, porque às vezes a gente vai para um lugar bem próximo e tem que pagar a mesma quantidade de quem vai a um lugar mais longe. Pesquisa divulgada pelo IPEA aponta que somente 44,3%, ou seja, menos da metade da população, usa ônibus, metrô ou outros meios coletivos para se locomover. Para 41,5% dos entrevistados, sempre há atrasos na frequência dos ônibus. O preço das passagens também é motivo de reclamações. O brasileiro gasta 20% do que ganha com o transporte. Este especialista lembra que as facilidades para comprar um carro, o conforto que ele proporciona e o tempo que se gasta em engarrafamentos também são motivos para o brasileiro não querer usar o transporte coletivo. O carro te dá status, te dá liberdade. Enquanto ela tiver facilidade de utilizar o carro, ela não vai usar o transporte coletivo. Porque andando na mesma via, o ônibus e o veículo particular, o veículo particular é mais rápido. Essas reclamações podem diminuir se for implementada a política de mobilidade urbana. O texto foi aprovado no ano passado por uma comissão especial aqui na Câmara e estabelece diretrizes para garantir o acesso universal aos meios de transporte, preferencialmente os de uso coletivo. O plano, na verdade, ele dá um norte, o norte que as cidades têm que adotar para que as cidades que estão crescendo não atinjam o caos que hoje existe nas grandes cidades. Quando você diz que o usuário hoje se queixa, ele se queixa com razão, porque é uma penúria em algumas cidades o transporte coletivo. Não há como em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo e assim por diante, nós conseguirmos fazer uma gestão de transporte em que as cidades tenham autonomia. Tem que falar entre si e integrar os seus esforços.